A execução é brutal. O homem encapuzado entra na academia e abre fogo contra o proprietário. São vários disparos. O Zéias Rocha, de 37 anos, morre na hora. A mulher ao lado dele também é atingida atrás do balcão. Com o ferimento na altura do ombro, a aluna, que tem 32 anos, foi levada para um hospital da região. Faltava uma hora e meia para fechar o estabelecimento. Apesar disso, vários alunos estavam espalhados pelos equipamentos. A gente conseguiu uma informação com uma pessoa ligada ao empresário que ele estava morando em um outro estado, por conta das ameaças que vinha sofrendo. Uma das hipóteses investigadas é de que o crime tenha sido motivado por pendências financeiras. Até o momento, a única motivação que surgiu foi em relação a essas dívidas da vítima. A vítima até tinha algumas ocorrências ali, mas nada que pudesse se tornar uma motivação para um crime tão grave assim e realmente voltado pela cena do crime, voltado para a própria vítima. No primeiro momento, teria essa relação com as dívidas. Vamos começar a ouvir os familiares. A gente conseguiu ouvir só alguns amigos e alguns funcionários e clientes do estabelecimento da vítima. E aí, com a ativa dos familiares, parece que a gente chegue a mais alguma informação que ajude na identificação dos autores. A polícia avalia que o atirador, que ainda não foi identificado, é uma pessoa com experiência em crimes similares. Já, com certeza, já envolvida com a criminalidade, que já tem algum tipo de experiência nesse tipo de prática. Dá para perceber que foi uma coisa bem planejada mesmo e que ele se dirige ali de forma bem tranquila até a vítima e efetua os disparos. Não parece ter sido a própria pessoa que tem essa desavença com a vítima, que tenha apertado o gatilho. Parece que tem sido alguém contratado, alguém que integre algum grupo criminoso que tenha sido ou contratado, ou coaptado, para fazer esse tipo de crime. As imagens são claras no sentido de que a vítima era o alvo. Ele entra no estabelecimento, se dirige direto à vítima, efetua os disparos e sai. Inclusive, uma ação muito rápida ali e tudo indica que é uma ação planejada. A academia não funcionou durante a quinta-feira, dia após o crime. Nas redes sociais, o estabelecimento publicou uma nota de pesar. Os colegas afirmam que Oseias era uma pessoa tranquila e trabalhadora. Eu conheci ele, a família dele, né? A família dele, deixou uma menina e um menino e a esposa dele, né? E a minha função é que ela trabalhava de manhã, com personal, né? Mas ele estava sempre de boa aqui, né? Vinha, ia, estava abrindo outra academia aí perto. Mas a gente nunca viu nada dele, estava sempre tranquilo, rindo, brincando com o pessoal. E a gente lamentou o que aconteceu, né? No local em que houve a execução, existem muitas câmeras que podem auxiliar a polícia a desvendar quem está por trás dos disparos. Nenhuma linha de investigação foi descartada até o momento.